Se você não sabe o que é um prisma, esse vídeo ele é pra você. Prisma é uma figura espacial, portanto tridimensional, que possui duas bases paralelas poligonais. E calma, que eu melhoro agora essa explicação. Prisma nada mais é do que uma caixa. E essa caixa tem que ter uma base e tem que ter uma tampa que são paralelas e na forma de polígonos. Por exemplo, olhe pra essa caixa que você vê aqui. Nós temos uma base quadrangular e nós temos a outra base igual a ela que eu chamo de tampa aqui em cima. A essa figura dá-se o nome de prisma e uma vez que a sua base tem quatro lados, prisma quadrangular. Olhe pra essa outra caixa que você vê aqui. Temos uma base que é um triângulo aqui embaixo e uma outra base que eu chamo de tampa aqui em cima também triangular. Essas duas bases são iguais e são paralelas a essa caixa, a essa figura. Dá-se o nome de prisma triangular. Cuidado! As bases devem ser polígonos e, portanto, não podem ser.